E aí, Marcela, você falou também da carta de apresentação, né? Que é exigida. A carta de apresentação também vai fazer a diferença, né? Então, o que é que você acha que é o ponto-chave da carta? O que é que a carta precisa ter? Então, a primeira coisa é quando a carta é obrigatória e quando não é obrigatória. Se eu faço uma autocandidatura, eu envio o meu currículo e não tenho uma vaga aberta. Então, isso se chama autocandidatura. Se eu faço uma autocandidatura, eu tenho obrigação de enviar com a carta de apresentação. Por quê? Porque a pessoa precisa saber quem sou eu, de onde eu tô vindo, porque eu tô escrevendo pra você. A pessoa não vai adivinhar. Se a pessoa me envia o currículo, eu não vou adivinhar o que a pessoa quer. Eu tenho que ser clara. Eu tenho que dizer, eu tô enviando pra você porque eu quero isso. A minha intenção é isso. Então, eu preciso escrever. E quando eu tô respondendo a um anúncio, ou seja, tem uma vaga, naquele caso, não é obrigatório. Mas eu aconselho. Dá trabalho. Não tem alguma coisa que não dá trabalho na vida? Né? O pessoal diz, mas dar trabalho é difícil. Gente, tudo é difícil. Né? Uma outra coisa. Não pode ter mais do que 10 linhas. Não escreva carta de amor. Mais do que 10. Máximo 10. Tem que ser objetivo. Diz aquilo que é necessário. Tem que fazer uma apresentação. E você tem que dizer que match você tem com a empresa. Aí a gente tem que... Por isso que o meu método é o marketing aplicado à procura de emprego. Mas, tá. Então, carta de apresentação, currículo, essenciais. Sempre específico para vaga. Muito cuidado com a questão das palavras-chave, né? Muito importante ler com atenção o site, né? O edital da vaga. Pegar pontos-chave pra colocar tanto na carta como no currículo. Que isso faz toda a diferença, né? Exatamente. Exatamente. Exatamente.